Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One E galera, esse aqui é um desafio que acabou de sair, ele é bem simples, mas eu vou mostrar pra vocês Esse aqui, olha Use uma vara de pesca para esquiar atrás de um tubarão de saque no litoral límpido Então vamos lá, esse aqui é bem simples, vamos fazer aqui pra vocês, vamos jogar Vou tentar primeiro na equipe tumulto, tá? De repente é mais fácil, não sei se é mais fácil, vou tentar Já deixa seu like aí galera, já deixa o like pra ajudar aqui o canal Também se inscreva e compartilha com os amigos, valeu? Assim que o ônibus decolar, eu volto Ok, muito bem, já saímos aqui no lado certo, ainda bem Porque se você não sai do lado certo é um pouco mais complicado Então nós vamos cair aqui, ó, litoral límpido aqui Vamos procurar uma vara de pesca E vamos tentar pescar um tubarão Os tubarões quando desse lado de cá, ó, fica bem aqui Agora o lance é achar uma vara de pesca aqui Vamos tentar achar uma Eu lembro que tinha uma por aqui Bom Acho que tem uma ali, ó Não, é uma lixeira Bom, vamos tentar achar uma vara de pesca E vamos fazer aqui o negócio, tá? Assim que eu achar a vara de pesca eu volto aqui Porque também não adianta ficar aqui com vocês Enquanto eu não achar a vara de pesca Bom, muito bem, achamos já Já estamos com a vara de pesca aqui Agora temos que achar os tubarões, cara Eu sei que tem uns tubarões por aqui Realmente o litoral límpido Agora temos que ir buscar Deixa assim que eu achar eu mostro pra vocês Mas eles ficam por aqui realmente Cara, em geral, eu acho que eles ficam nesse canto aqui, ó Bom, galera, eu consegui achar aqui o tubarão Finalmente, levei um tempão pra conseguir achar esse tubarão miserável aqui Você tem que ficar procurando, não tem jeito Você caiu aqui, você vai pegar Mas você vai ter que ficar procurando o tubarão Agora eu tenho que competir com o cara que quer matar o tubarão Vamos ver se eu consigo Deixa ele lá se matando com o outro cara lá Vamos ver se o tubarão pega a minha isca aqui Pegou, pegou, pegou Aê, o objetivo concluído Show de bola Usou um tubarão no saque Aê, que beleza Funcionou Isso aí, galera, levei um tempão pra completar esse Ih-ha Levei um tempão pra completar esse objetivo Esse desafio aqui, mas foi show É isso aí, o negócio tem que ficar procurando o tubarão Vem procurar o tubarão Eu tive que entrar mais 5, 6 vezes Pra conseguir achar um tubarão E conseguir pegar, falou? Valeu, galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like Se inscreve no canal, se te ajudou Não se esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo E eu, deixa eu ver se eu gravei Ah, gravei, fui! E eu, deixa eu ver se eu gravei 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 Obrigado.